Pratique o bem e mude o mundo ao seu redor. É a nova campanha que o Grupo Aratu está apresentando aqui para você. O projeto O Bem Transforma, que tem como objetivo dar visibilidade para ações e exemplos individuais ou coletivos a favor do bem comum para a sociedade baiana. A apresentação do projeto será na próxima segunda-feira, 30 de outubro, no auditório do Sebrae Bahia para convidados. Serão entregues os troféus O Bem Transforma para 15 representações que têm se destacado nesse cenário. A partir do mês de novembro e durante todo o ano de 2024, quando a TV Aratu vai completar 55 anos. Campanhas em prol da cidadania e do bem comum serão produzidas e apoiadas aqui pela emissora. Mais um golaço da nossa TV Aratu. Lembrando, a programação é feita para toda a família brasileira, com todo o respeito. E aquela frase que eu sempre uso, o bem reverbera e aqui o positivo impera sempre, na TV Aratu.